Senhoras e senhores, uma boa tarde. Agradeço muito ao interesse, novamente, por um dos nossos webinars da série FNQ, Gestão de Conhecimento. E hoje, dia 26, quinta-feira, temos o imenso prazer de ter um convidado muito especial aqui, o Diego Mafasioli. Boa tarde, Diego. E que vai nos falar um pouco aí do tema dos métodos ágeis. Hoje o nome que nós estamos dando, Antes Ágil do que Nunca, esse título é bem interessante, Reinventar-se é Preciso. Então, ele vai nos contar um pouco do que significa se adaptar às constantes mudanças. Então, Diego, obrigado por ter aceito o convite. Boa tarde, Daocha. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, a gente conversar um pouco sobre agilidade. Falar rapidamente, já que você comentou da FNQ, a gente existe faz 31 anos, a gente foi criado na época por 39 empresas, na época da abertura de mercado no intuito de preparar a indústria nacional para as novas tendências de qualidade e gestão que estavam entrando. Então, nós preparávamos essas empresas com cursos, ferramentas e com o prêmio famoso chamado Prêmio Nacional da Qualidade, que hoje chama Melhores em Gestão. Então, criamos, estamos criando, exatamente, somos ágeis, tá, Diego? Cada um ano e meio nós desenvolvemos uma nova versão do nosso modelo, estamos na vigésima primeira edição, cada modelo envolve o desenho de uns 50, 70 pessoas. A gente introduz tudo que tem mais novo no mercado, na tecnologia, assim por diante. E é um modelo que engloba oito fundamentos, 107 processos, em temas muito interligados e estratégicos e importantes na cultura de uma organização. E o foco também, você vai falar muito sobre isso, é processo. A gente sempre trabalha em cima de processo da cadeia de valor. Então, a gente propicia esse modelo, avaliação, os resultados, a gente entrega a mentoria nas empresas que se interesse em melhorar a sua excelência na gestão. Nós temos modelos específicos também, para recursos humanos, para o tema ISG, tema da saúde, hospitais e clínicas, prefeituras. Então, é um modelo bem requisitado, se alguém tiver interesse, estamos aí à disposição. Antes de apresentar o convidado, eu queria falar dos nossos patrocinadores que viabilizam esses eventos. Primeiramente, queria agradecer ao Bradesco, pelo apoio contínuo nesse webinar, desde o início, o apoio educacional da FEComércio, SESC e SENAC do Rio Grande do Sul, o apoio institucional dos nossos braços nos estados, o MS Competitivo, Mato Grosso do Sul, a UBQ em Minas, o Excelência Santa Catarina em Santa Catarina, a Excelência SC e a ABQ, que é a Associação Brasileira da Qualidade. Então, muito obrigado a todos esses que nos apoiam. Queria me apresentar novamente. Meu nome é Ronald Dauch, sou engenheiro elétrico de formação pela USP, tenho algumas pós-graduações em Finanças, Inovação, Administração, e atuei na CIMES por mais de 30 anos, em vários temas, fui presidente de duas organizações dentro da CIMES, Inovação, Gestão e Processo. E coordeno a FNQ com muito orgulho aqui, desde 2019. Queria apresentar o Diego, eu tive que, Diego, me desculpe, tive que resumir aqui, senão a gente ia comer o espaço do webinário descrevendo tudo o que você já fez, mas eu vou tentar resumir aqui. O Diego tem mestrado em Design Management pelo IAD Lisboa e graduado em Direito pela PUC, Rio Grande do Sul. Ele é treiner e facilitador desde 2018 em Agile, Lean, Design e Kanban, então vai falar um pouco sobre essas ferramentas, entre outras abordagens. Possui experiência na implantação da filosofia Agile e a mentalidade e práticas em áreas como educação agro, ETI, tanto em multinacionais como em startups. Como agilista, assim ele se chama, ele possui experiência na implantação da filosofia, mentalidade e práticas em áreas como educação, já comentei aqui, e tem vários cases de multinacionais como Allianz Seguros, o Sarge, Mercedes-Benz, Data Mars, Westrock, Dib Services, Universidade de Passo Fundo, Aprix, Gama, Marketing, eu tive que cortar aqui entre várias outras. Então, nós temos aí um convidado bastante conceituado, com muita experiência e com foco bem atual, muito importante, que ele vai nos falar um pouquinho na sequência. Então, Diego, podemos começar? Você está preparado? Podemos, claro, vai ser um prazer conversar. Então, está bom. Primeiro, vou querer começar um pouquinho sobre o porquê da necessidade de ferramentas como essa, mas não o como, que depois a gente vai entrar. Então, assim, a gente fala muito que o mundo sofre transformações constantemente, está evoluindo, né? E aí a minha pergunta é o que está evoluindo, quais são as principais ameaças, desafios, riscos que estão acontecendo que nos levam a ter que sempre estar se reinventando, trazer novas metodologias e ferramentas. Primeiro, entender assim, o porquê que nós não podemos continuar na cadeira, sentados, tomando chá. Claro, claro. Bom, é importante que a gente comece fazendo um resgate histórico, né? Sobre como é que a gente gera processos ao longo do tempo. O pessoal sabe bem, ainda no século passado, né? Já faz tempo, mas no século passado nós tínhamos alguns modelos mentais que estavam muito atrelados a processos ligados a elementos cabris, né? E nesse sentido, o que ocorre é que quando houve a mudança de século, né? No final do século passado, no início desse século novo, a gente começou a entrar na era do conhecimento com o advento da internet. E isso acabou fazendo com que as nossas comunicações enquanto seres humanos tenham aumentado absurdamente. O acesso às informações e a dados, né? Hoje são muito fáceis e simples de se conseguir. E essa mudança para essa era do conhecimento passou a exigir novos patamares, novos modelos de trabalho dentro das empresas. Porque aquele trabalho que antes era muito mais fabril e com foco em produtos, passou a se tornar com foco em serviços. Portanto, nós entramos na chamada era do conhecimento. E essa era do conhecimento, ela aumentou os níveis de complexidade de como as coisas funcionam no nosso dia a dia. Então, não importa se você é de uma startup, se você é de uma empresa local familiar, se você é de uma grande empresa, os níveis de complexidade de comunicação internos e externos aumentaram muito. Então, o que acontece é que a gente não pode simplesmente tentar replicar de uma maneira não adaptada o que funcionava no século passado para o que a gente tem de realidade hoje. Então, por além dessa mudança que a gente teve das tecnologias que nos vieram auxiliar e muito promoveram um grande crescimento, nós também tivemos mudanças nos hábitos de consumo. Porque os consumidores mudaram. Então, a gente está cansado de ouvir sobre as questões das chamadas gerações. Nós tínhamos Baby Boomer, depois nós tivemos Millennials, tivemos Geração Z. Então, assim, essas gerações têm cada uma as suas particularidades e enxergam o mundo sobre uma determinada lente, fazendo com que as empresas precisem se adequar cada vez mais nas suas ofertas de valor, quer que sejam produtos ou serviços, de maneira a atingir esses consumidores. Então, não bastasse tudo isso. Esse ano, em especial, nós tivemos aqui uma grande surpresa para todo mundo e que certamente todos já, no mínimo, ouviram falar, se é que já não estão usando com bastante frequência, que são as questões das inteligências artificiais, que vieram com tudo. Elas chegaram e estão transformando a maneira como nós produzimos conhecimento, como nós produzimos valor para poder entregar aos nossos clientes. Então, a adaptação, ela não é uma opção mais. Antes ágil do que nunca. Então, ainda que a empresa não tenha olhado para a agilidade como uma opção, ela vai precisar fazer isso. E aqui, já deixando claro, que eu acho que é importante para quem busca entender o que é agilidade mesmo. A agilidade, ela não é o que as pessoas costumam pensar, que se trata de velocidade. Vamos fazer as coisas rápido. Não, não é sobre isso. O serene da agilidade está, enquanto um movimento, que surgiu na virada ali do século, portanto, no ano 2000, especificamente, nos Estados Unidos, como um movimento que vem trabalhando desde o início da década de 90, tentando se adaptar às maneiras de produzir o valor. Então, a palavra-chave, quando a gente fala agilidade, é a adaptação. E nós precisamos nos adaptar cotidianamente perante as diversas incertezas e complexidades que o mundo nos traz. Então, nós acabamos de passar por uma que afetou globalmente a humanidade, ou seja, o Covid. Então, no momento que aconteceu esse tipo de situação, todas as empresas, todas as pessoas tiveram que se adequar, se adaptar a uma nova realidade. Então, por óbvio que isso, quem está mais preparado sai na frente, se dá melhor, consegue ter diferenciais competitivos no mercado, enquanto que outros demoram um pouco mais. Mas sempre é tempo. Importante também dizer de por que se adaptar, porque a agilidade veio a se tornar como uma queridinha no mundo de gestão de projetos, de processos no mundo. Não é porque ela é uma legalzice, como a gente costuma dizer. Na verdade, a agilidade, existem dados e relatórios que apontam que os resultados financeiros obtidos com a utilização de metodologias ou de ferramentas ágeis aumentem pelo menos quatro vezes em relação aos modelos, por exemplo, de gestão de projetos de cascata. E quando a gente fala aqui de taxa de sucesso, a gente está falando que foi entregue dentro do prazo com o escopo certo, definido e planejado, e também dentro dos montantes financeiros envolvidos na construção do projeto. Então, a gente está passando por um momento de reinvenção das organizações e essa capacidade de se adaptar precisa ser internalizada e, portanto, as empresas precisam vir a descobrir maneiras de se tornarem ágeis. Bacana. Deu para entender o porquê o que nos leva a ter que se adaptar ao tempo todo. Antes de passar para você explicar realmente o que é a metodologia ou as metodologias ágeis, as ferramentas, eu gosto sempre de dar um passo atrás porque muitas pessoas que não são do ramo, as pessoas não conhecem, não têm a consciência que tudo na vida é processo. A gente acha que não, né? Então, o exemplo que eu sempre dava às minhas filhas é cortar cabelo. Vou falar barbeiro, que é uma expressão antiga, a gente vai no barbeiro, corta cabelo e acabou. Não, explicava a minha filha, não, é bem assim. Você tem que chegar no barbeiro, tem que sentar na cadeira e tem que trabalhar o seu cabelo por enquanto manualmente, daqui a pouco vai ser por inteligência artificial com robô, né? E aí você tem que lavar o cabelo, secar. Então, é todo um processo, são sete, oito processos, né? Que te fazem sair com o cabelo cortado, limpo, e lavado e seco. Então, a minha pergunta é esse mapeamento das principais atividades de uma empresa, de uma organização, como processo, ele é importante para você aplicar as metodologias ágeis, né? E, assim, desde quando existe esse conceito de processos no mundo? Isso é uma coisa, né? Você tem dez anos, tem cem, é só para entender um pouco, né? Antes de a gente realmente entrar na temática em si. Sim, na verdade, quando a gente está, né? Dado o exemplo que tu trouxeste, né? De algo que, lembrando, a agilidade, ela surgiu nos anos 2000, portanto, como um movimento com o que define certos valores e princípios de como que nós devemos criar software. Porém, na verdade, por detrás desse termo, né? Criar software, na verdade, a gente pode mudar tranquilamente para entregar valor. E entregar valor, quer seja um barbeiro, quer seja uma multinacional, TI, saúde, agro, não importa, se trata de processos. Esses processos que, às vezes, menos voltados para a abstração como um conhecimento, ora, mais voltados para uma prestação de serviço, seja mais pessoal, mais direta. porém, é importante citar que essa cadência de processos, essa organização que cada um de nós tem, quer seja pessoalmente, ao se organizar na sua produtividade, quer seja em equipes, ou mesmo em organizações do ponto de vista estratégico, esses processos, eles, invariavelmente, dependem de outros atores. E, ao depender de outros atores, nós estamos falando aqui daquilo que comentávamos há pouco, da questão da complexidade. Nós estamos em rede, nós vivemos em rede. E, para a gente poder gerir essa rede, é importante que a gente entenda os processos envolvidos naquele contexto no qual nós estamos. Então, a agilidade, ela surge aqui como uma oportunidade para as pessoas, como uma forma de a gente otimizar relacionamentos, otimizar essa comunicação que nós temos com outras pessoas para cumprir com determinados processos, sejam eles quais forem. Então, o grande foco da agilidade aqui é permitir com que a gente olhe principalmente para o que está sendo entregue para o nosso cliente, consumidor e usuário, como esse valor percebido por ele, né, ao mesmo tempo que, para que a gente consiga fazer isso da melhor maneira possível, que a gente, então, entenda os nossos processos. A agilidade, quando, como se trata de adaptação, né, e aqui eu bato muito nessa tecla para as pessoas lembrarem, quando falar de agilidade, a gente está falando de adaptação. E para que a gente possa tratar dessa adaptação dentro das empresas, dentro de processos, é primeiro, é preciso que a gente entenda esses processos. Ferramentas em si, existem muitas, metodologias ágeis são muitas, mas, a gente costuma dizer na agilidade que uma coisa é fazer, outra coisa é ser. Então, nós podemos utilizar ferramentas ágeis da noite para o dia e implementar determinadas ferramentas, determinados métodos, frameworks, sim, porém, isso não nos torna ágeis, de fato, porque a agilidade, ela está muito mais ligada do que as pessoas pensam a você mesmo. ao como você age perante as incertezas e as complexidades que surgem. O quanto você está disposto individualmente a se propor a crescer, a evoluir e a mudar, portanto, a você se adaptar para, então, nós podermos ter a capacidade de nos adaptarmos ao bem. a gente tem um foco aqui em aprimorar a forma de comunicação para lidar com essa maior carga de intangibilidade que a gente tem na era do conhecimento e como a gente produz, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que tipo de ferramentas que fazem sentido para que a gente possa aprimorar esses processos nos dando a capacidade de adaptabilidade. aqui em adaptabilidade é importante fazer uma ressalva. É como se a gente dissesse o seguinte, você, em um ano, 12 meses, quantas vezes você se reúne com a sua equipe para rever processos importantes em termos de entregas que você faz aí no seu negócio? Se você se reúne uma vez por mês, você vai ter a capacidade de mudar de direção 12 vezes. A agilidade, ela prega uma flexibilidade maior do que num espaço tão longo de tempo. É muito mais rápido, as coisas acontecem de maneira mais rápida e, sendo assim, é importante que nós tenhamos a oportunidade de fazer isso com uma maior frequência. Digamos que a gente dobre isso e faça a cada 15 dias, nós já vamos ter 24 vezes opções de mudar. E isso num mercado competitivo, com concorrências ferozes, com, eu costumo brincar, com uma molecada que vai num fim de semana, monta uma startup na tua área e é capaz de, em 60 dias, criar algo tecnológico que pode te influenciar no teu meio. Então, nós não podemos nos dar ao luxo de demorar tanto tempo. Nós precisamos ser flexíveis o suficiente dentro dos nossos processos para poder, então, ter as melhores oportunidades de solucionar os desafios que se apresentam. Legal. Você já falou um pouco o que é agilidade, como é que tem que ser interpretado. Você falou que como as ferramentas devem ser utilizadas, quais são as premisas. para a gente entrar no nosso tema, para aproveitar essa nossa uma hora, coloca um pouco, fala um pouco quais são essas metodologias, as principais, quais são essas ferramentas, agora para a gente entender um pouco, que não é o método ágil, é uma combinação de, que podem ser todas utilizadas ou não. Então, você pode falar um pouco sobre esse modelo, vamos dizer assim, de utilização. Se a gente chegar para a área da API, que foi onde nasceu a agilidade, há muitos métodos e frameworks, portanto, frameworks aqui alguns esqueletos, algumas estruturas que apontam caminhos, mas que são opcionais de a gente usar ao todo ou em pedaços, só para ficar claro. E, dentre as opções de metodologias ágidas específicas para a área da API, a Crystal, a XP, o Kanban, o Scrum, a TDD. Então, são ferramentas que nasceram especificamente para a área da tecnologia da informação e que cada uma, a seu modo, promove de maneira importante nas empresas a agilidade. Mas, o que acontece é que, com os resultados obtidos nas áreas de tecnologia da informação, em especial de 2008, 2010, para frente, em que as empresas passaram a ter excelentes resultados, basta ver Uber, basta ver Spotify, basta ver Netflix, que são empresas consideradas verdadeiramente ágeis pelo que fazem e pelo como eles trabalham, muitas empresas de fora da área da API acabaram tendo aqui interesse nessas ferramentas. Por óbvio que algumas são muito específicas de software, de criação de software, mas, em suma, o importante é a gente entender de que cada uma delas traz um pedaço, traz elementos que nos ajudam a qualquer área a entregar valor de maneira mais eficiente para o nosso cliente consumidor do usuário. Então, por exemplo, a agilidade enquanto um movimento, e você pode olhar lá, manifestoagil.org, você pode acessar, você vai ver que tem uma frase curta que diz o seguinte, nós estamos buscando melhores maneiras de produzir software, risco a produzir software e bota entrega valor, que é qualquer coisa que você faz, buscando melhores maneiras de entregar o valor e ajudando os outros a fazer o mesmo. Então, isso é a premissa da agilidade. Em nenhum momento o movimento ágil, ele manifesta o ágil, ele diz, você tem que usar a ferramenta A ou a ferramenta B. Se você está buscando melhoria contínua, se você está olhando para aprimorar os seus processos, você sim, de alguma maneira, você está sendo ágil. então, algumas empresas, ao olharem para isso, buscam em algumas metodologias, como é o caso do Kanban e como é o caso do Scrum, elementos que possam ser replicados internamente, de maneira a que venham aí, portanto, a ter uma maior chance de sucesso no uso da agilidade. Agora, uma coisa importante, junto com esse conceito da agilidade, vem de arrasto a questão de que as empresas precisam se adaptar e nos induzir principalmente a um estado de alerta e de aprendizagem constante. Portanto, muito mais do que a gente entender que nós precisamos melhorar um processo interno para fazer uma melhor entrega de valor, nós precisamos fazer com que a empresa aprenda. o que conceito é esse de uma empresa que aprende? Uma empresa que aprende é uma empresa que tem constante colaboração com o seu cliente consumidor, é diferente de cooperação, nós queremos fazer com que ele venha participar de processos da empresa para que a gente consiga, portanto, gerar inovação e melhorias do processo para as entregas para ele mesmo. É diferente do pensamento do século passado, dominante, por óbvio, de que nós internamente temos o conhecimento todo necessário do mercado, de tudo que pode acontecer, nós sabemos aqui, dentro dos nossos processos empíricos, de aprendizagem, de experiência, nós sabemos o que o cliente quer e a gente empurra uma inovação para o mercado. Então, a agilidade vem e diz, não, não é bem assim, nós temos que ir lá conversar, buscar formas de aprender com o cliente o que é que ele vai fazer, vai puxar, como diria lá o Linn, da gente em termos de melhoria de processos. Diego, uma pergunta, já que nós estamos aí na meia horinha, vamos aproveitar aqui esse espaço aqui, se quiser falar um pouco especificamente quais são as principais ferramentas que se utilizam, quando, acho que é interessante para o público também se contextualizar e a gente volta para a aplicação. Tudo que você falou é super importante porque parece muito vamos aplicar e pronto, mas ficou bem claro que boa parte depende do teu software, então acho que ficou bem claro, mas explica um pouco quais são essas possibilidades aí eu volto para esse tema do perfil das pessoas da empresa. De uma maneira geral, Dalsha, nós temos assim três grandes, vamos dizer, um framework, um método e uma área que está à disposição de qualquer empresa queira utilizar as chamadas metodologias de azar. O principal deles e mais conhecido é o Scrum. O Scrum é uma ferramenta, é um framework, desculpa, que ele faz com que a gente trabalhe em entregas em tempos mais curtos, em constante colaboração com o cliente e, da mesma forma, colaboração e comunicação interna. Então, por exemplo, nós tínhamos os projetos antes que levavam três meses, seis meses, um ano para serem entregues, nós vamos quebrar isso em entregas a cada 15 dias, por exemplo, e vamos fazer pequenas entregas incrementais. Essas pequenas entregas fazem com que o cliente não tenha que ficar esperando tanto tempo para receber aquilo que ele tanto quer em termos de valor que a empresa entrega e, ao mesmo tempo, nos dá a possibilidade de, a todo momento, fazer um feedback dele em relação ao que está sendo entregue e, portanto, nos dando a oportunidade de adaptar, de melhorar ou de refazer as coisas de acordo com o que ele espera. Então, esse é o Scrum. Depois, nós temos o Kanban. E o Kanban, ele surgiu lá ainda em 1950 na TPS, na Toyota, Production System, depois conhecida como Lean. Ele evoluiu para, não somente servir para gerir etapas Fabris, mas, principalmente, para ela no conhecimento. e o Kanban, ele serve como uma ferramenta para que a gente visualize fluxos de trabalho e isso é fundamental. Então, provavelmente, vocês devam conhecer aquele famoso, as três colunias, To do, do e done. Esse é o que a gente chama de proto-Kanban, o Kanban mais simples, mas que, de certa forma, ele entrega valor para quem utiliza por enxergar o que ele tem para fazer, o que eu estou fazendo e o que já está feito. E, portanto, isso permite uma gestão melhor das tarefas a serem feitas visando um objetivo maior, que é o propósito do cliente. É claro que eu estou falando de uma maneira simplista do Kanban, ele hoje tem um arcabouço bem grande de conhecimentos e práticas que ele fazem, mas, de uma maneira geral, ele pode ser usado para qualquer empresa de qualquer tamanho e vai se aumentando os níveis de complexidade conforme a necessidade. E, por último, uma grande área que veio como tida hoje como uma metodologia ágil é a área do design. E aí, tanto o design thinking, o design de serviços, que é uma especialidade que eu tenho, o design de negócios, porque o que acontece? Se a gente está falando que a agilidade e a adaptação, a agilidade tem foco em entrega de valor para o cliente, nós estamos falando de empatia, nós estamos falando de entender e compreender em profundidade este consumidor. E, para isso, nós temos que ter ferramentas que nos possibilitem fazer isso e o design, portanto, surge aqui com as suas variantes como, sem dúvida, uma opção muito forte para trazer resultados robustos em relação a essa adequação aos critérios do público pelo qual a gente serve. De uma maneira geral, essas são as principais ferramentas da metodologia ágil. Legal. Eu tenho uma pergunta aqui do Kleber, mas eu vou transformar a pergunta dele em um pouco, mas ele coloca assim, que exemplos de empresas conservadoras você conhece que estão adotando a filosofia ágil? Elas pensaram antes em antes, tarde do que nunca ou foram forçadas a isso? A minha pergunta é parecida assim, as empresas, vou chamar não conservadoras, tradicionais, o que existe há mais tempo, elas realmente devem ter dificuldade, quero crer, menos que não tenham uma mudança cultural de gestão, em aceitar. Então, como é que se convence uma empresa, vamos dizer assim, tradicional, em adotar métodos ágeis pelos resultados de outras empresas? Como é que é o convencimento? Como é que se bate a porta e eles abrem para você poder entrar? Na verdade, varia de com quem a gente vai conversar, obviamente, a gente vai adequar a comunicação com a pessoa com quem a gente está sentado. Mas, normalmente, quando a gente fala com CEOs, com diretores, são métricas, são números. Então, métricas como a que eu citei anteriormente, relatórios específicos da área, com alcance global, que apontam diversas empresas de diversos segmentos e tamanhos, demonstram que, ao utilizarem as metodologias ágeis, tiveram crescimentos absurdos em termos de desempenho e performance de equipes, em níveis de transparência, portanto, já trazendo aqui uma questão de inspeção e adaptação muito forte. Então, para esse público, o que interessa são números. Então, é claro que é importante citar que, para essas grandes empresas, não é um movimento, a gente diz assim, não é um sprint de 100 metros, é uma maratona de 42 quilômetros. Vai demorar. Vai, nós, implementar o ágil não é fácil. É dolorido, né? É dolorido porque a gente está falando de mudança, né, Dausha? E mudança dos seres humanos, de certa forma, tem uma aversão à mudança. Nós temos resistências normais, nós temos a idade, o ego, que interferem, depende muito da maturidade das pessoas. Já vi jovens que se esperam ter uma maturidade alta em relação a adaptabilidade, flexibilidade, serem completamente aversos, né, aversos, desculpa, a mudança simples e a esse tipo de mentalidade, assim como já vi pessoas com 35 anos, 40 de carreira, serem muito abertos e estarem em franco crescimento. Então, isso depende muito do contexto, né, é contextual de cada empresa, mas, de certa maneira, as empresas entendem, essas grandes empresas entendem de que é preciso mudar. Elas não podem se dar ao luxo de se manter usando processos da maneira como eles estão sem dar essa margem de flexibilidade necessária para trabalhar em mercados emergentes como o que a gente tem hoje, tá? Para empresas menores, não é menos difícil, mas é claro que, dados os níveis de complexidade internos, tendem, sim, a ser mais fácil, né? Agora, de novo, são seres humanos, por trás de todos que serm PJs são seres humanos. passamos por todas essas questões, mas que, obviamente, com treinamentos adequados, né, com determinadas posturas processuais de implementação, a gente consegue contornar isso de uma maneira bem tranquila e chegar rapidamente a resultados expressivos para as empresas. Quer dizer, nessa linha, nem toda startup necessariamente nasce ágil, é isso? Não, não. A ideia que eu tenho, pelo menos, era essa. É que, na verdade, assim, a startup, ela já, por causa daqueles, lembra que eu falei das gerações, é uma, vou usar um termo gaúcho agora, é uma gurizada, é uma molecada, eles já vêm com o digital fazendo parte da vida deles, eles já têm um pensamento mais rápido, mais dinâmico, mais em rede, mais colaborativo do que a grande, imensa maioria das pessoas. Só que, ao montar uma empresa, uma empresa é uma empresa, com suas complexidades, sim, ela cai nesse arcabouço de que estes processos internos vão ter que ser descobertos. E aí, portanto, já vi muitas startups, e eu tive ali, foi o que me levou a Portugal, de a gente, ainda que tenha o conhecimento do ágil, não consegue colocar para funcionar de uma maneira robusta. Então, isso são aprendizagens que a gente vai tendo, mas não, não quer, não é um sinônimo startup de agilidade. Mas, bacana. Agora, eu queria que você falasse um pouco em setores específicos. A gente falou assim, de forma geral, você tem alguma experiência na aplicação de uma área, não sei, específica de metodologias ágeis, na área de mineração ou saúde? Algum exemplo nesse sentido aí? Acho que é interessante ver se a gente consegue, né, também entender especificamente uma aplicação. Daucha, de uma maneira geral, assim, eu, por muito tempo, estudando, e é importante dizer que eu faço treinamento e dou consultoria em empresas há bastante tempo, e por muito tempo eu tentava ficar entendendo como que seria essa agilidade fora da TI, porque a maioria dos treinamentos que eu dava era para a área da TI, né? então, eu já tinha familiaridade com isso. Ocorre que no momento que a gente se dá por conta de que se a gente riscar lá do manifesto ágil aquela história de produzir software e pensar em entrega de valor, isso serve para qualquer empresa. Os valores ágeis e os princípios que o manifesto ágil nos apresenta, eles são aplicados para qualquer empresa. não importa o segmento que você trabalha, o que a gente quer? A gente quer equipes multifuncionais, equipes que tenham capacidade de fazer entrega robusta, com menos dependência, com mais autonomia e auto-organização. A gente quer melhoria contínua como uma obsessão, e sendo assim, isso independe de se você é de agro ou se você é da saúde. e por trás de tudo isso o principal que é centrar de fato as práticas e os processos no consumidor, no ser humano. Porque a gente muito vê discursos de empresas que têm uma abordagem centrada no ser humano, mas que na prática não os têm. Então, não há processos de colaboração com esse cliente, com esse consumidor, não há aqui uma busca num formato de maior proximidade e simplesmente a gente veste uma roupa de ágil e agora nós nos vendemos neste formato. É claro que eu estou aqui fazendo generalizações para fins de um diálogo, mas de uma maneira geral isso são coisas que acontecem. Pode ser usado, por exemplo, há exemplos ali no RH, por exemplo, o uso de ferramentas como o design com foco no bem-estar das pessoas, o RH passou a criar jornadas para entendimento de quais são as etapas das pessoas dentro das empresas. Isso era algo que no século passado não se pensava com tanto afim. Agora já está ficando um novo normal. As empresas precisam valorizar os seus talentos porque senão elas vão perdê-los. O RH, portanto, tem um papel fundamental, por óbvio. Uma maior colaboração com pessoas da organização, buscando processos de facilitação mais do que mera orientação. respostas mais adequadas a mudanças organizacionais, por exemplo, em termos de competências das pessoas para suprirem com as novas demandas que a empresa precisa cumprir, com os novos valores que os clientes exigem. E também repensando, por vezes, o RH nos formatos organizacionais de uma maneira mais horizontal, fazendo que estes aspectos de maior colaboração, autonomia e auto-organização sejam, de fato, algo presente no dia a dia, fazendo com que a gente tenha, portanto, uma capacidade de adaptação e de comunicação mais eficientes. Podemos falar do marketing também, por exemplo, no marketing é muito comum a agilidade ajudar a revisar os processos de planejamento, porque, se a gente olhar para a gestão passada do século passado, cascata, grandes projetos, então, vão levar desde o início do projeto até a entrega de fato, que é quando o cliente tangibilizava o que ele tinha pedido, dois anos, três anos, o marketing tradicional fazia planejamentos anuais, não há mais espaço para isso, o mundo muda tão rápido e as comunicações são tão eficientes pela tecnologia que o marketing precisa estar apto a mudar um plano rapidamente para cumprir com as expectativas dos clientes. Então, aqui como um exemplo, para além, também, da mesma maneira, o marketing bebe com bastante avidez na sabedoria do design, porque, pelo design, se consegue compreender o cliente do cliente e o cliente, porque, muitas vezes, quem trabalha com marketing sabe, o próprio cliente acha que ele precisa de alguma coisa, mas, quando a gente pede evidências, fatos, etc., a gente não consegue. Então, é um papel que o marketing tem de descobrir, ajudar o cliente a descobrir. E aqui a gente entra numa coisa importante quando fala de agilidade, eu já tinha citado antes, que é as questões de responsabilidade individual e de equipe. A agilidade, ela preconiza, justamente, de que nós tenhamos maturidade suficiente para assumir com responsabilidade as coisas que acontecem e, portanto, quando a gente, e é muito comum escutar, não, porque o meu cliente não me passa o que eu preciso. A culpa não é do cliente, a culpa é minha, a culpa é nossa. Nós é que não temos processos eficientes para ajudá-lo a fazer as entregas que a gente gostaria. Então, aqui é mais ou menos um papo reto, como eu costumo dizer, que acontece com a agilidade. Legal. Deixa eu pegar um tema que está, eu não vou dizer que está em voga, é um tema importante, ele é fato, o ESG. A gente ouve, vê exemplos, tem workshops, tem cursos. Então, eu queria saber, de alguma forma, existe um cruzamento, vamos dizer, o ESG tem influência em métodos ágeis ou os métodos ágeis ajudam em algum ou mais eixo do ESG, só para não deixar o ESG fora dessa conversa, só por isso, porque é quase um crime fazê-lo, não deixar, não envolver o ESG em algum tema. Tem toda razão. Lembrando que todos esses, tanto o design, o Kanban, o Scrum, eles são metodologias complementares, umas mais, umas mais adaptativas, outras mais prescritivas, mas, de uma maneira geral, são conjuntos de ferramentas que aderem a qualquer tipo de negócio. E, sendo assim, quando a gente está falando de um conceito de ESG, nós estamos falando de interesses de uma organização em termos de projetos, de redes de indivíduos se comunicando, colaborando, os próprios públicos internos e externos envolvidos. Então, a agilidade, sem dúvida, que ela pode auxiliar em muitos processos de ESG. Na questão ambiental, por exemplo, a agilidade pode auxiliar a criar soluções sustentáveis que atinjam diferentes necessidades de diferentes atores, diferentes stakeholders. Então, a gente consegue entregar valor num projeto só para diferente, para uma comunidade, por exemplo. Nós vamos fazer uma gestão de resíduos. a gestão de resíduos deve levar em conta todos os diferentes moradores de uma região, o sistema, o ecossistema envolvido, o contexto. Quer dizer, a agilidade surge aqui como um conjunto de ferramentas que possibilita aumentar a taxa de sucesso nesse tipo de organização específica para environment, o meio ambiente, o ambiente. do ponto de vista social, intensas trocas de feedback com a comunidade envolvida. Se a gente, enquanto agilistas, nos preocupamos em compreender em profundidade os nossos consumidores e nossos clientes, não há dúvida que se a gente está falando do ponto de vista social, isso é fundamental. Portanto, como nós podemos estabelecer processos efetivos de escuta ativa de comunidades, de que maneira nós podemos envolvê-los colaborativamente nos processos de tomada de decisão, por exemplo, de projetos a serem realizados. Então, isso, para mim, é muito claro. Por último, na questão aqui do ponto de vista de governança, não há como não começar falando de governança sem falar de transparência. Então, o que acontece é que um dos pilares da agilidade é a transparência. E, sendo assim, eles falam a mesma língua, a agilidade e o SG. Então, agora, basta que a gente o junte para fazer com que a gente alcance os resultados necessários em relação a essa transparência, que implica a comunicação de diferentes atores internos e externos, por óbvio, porque se impõe que sejam dados determinadas informações e dados internamente e externamente. E, por último, uma revisão contínua de processos e políticas para a evolução incremental e colaborativa desses processos de governança, porque a gestão é viva, a gestão é dinâmica, e, então, nós precisamos adaptá-la perante essas incertezas e as mudanças que se impõem no nosso dia a dia. Legal, bacana essa conexão com o SG. eu vou pegar três perguntas e fundir em uma, porque a principal expressão é a mesma, eu vou pegar uma delas, que está bem formulada, e fazer uma na sequência que tem um pouco a ver. Podem dar um exemplo das diferenças entre o modelo de gestão ágil e de gestão cascata? Três pessoas perguntaram sobre a gestão cascata, e aí, não sei se você quer juntar isso, mas aqui outra pergunta é, existem indicadores de desempenho da eficácia de Agile, além do tempo utilizado para executar um processo e projeto? É só assim que avalia o ganho? Vou começar por essa aí, que é mais rápida. Basicamente, o que a gente quer aqui são indicadores não necessariamente em términos de performance. O que a gente quer é de satisfação do nosso consumidor e do nosso cliente. Então, a gente precisa entender se aquilo que a gente está fazendo, muito mais do que está fazendo do jeito certo está fazendo com uma entrega que satisfaz o cliente. Porque uma grande situação que a gente vê é as empresas preocupadas, equipes preocupadas com performance interna, produtividade e uma série de outras coisas, mas esquecem de saber se aquilo que estão entregando lá para o cliente na ponta de fato está outro ativo fazendo. Então, a gente costuma dizer você pode fazer muito bem, seus processos podem ser muito bons e você está entregando lá no final uma palavra que eu não posso dizer aqui. Mas você pode estar entregando algo que não faz sentido para o seu cliente. E se você não tem um indicador que vai medir isso com frequência e para você entender de uma maneira concreta se está alcançando os objetivos dele e não os seus, bom, então, acho que aqui é uma boa oportunidade de criar indicadores nesse sentido. Diferença de cascata para agilidade. Então, a cascata, desculpa, a cascata, o waterfall surge aqui, surgiu ali no século passado como uma herança militar em que a gente tinha uma sequência de passos a serem cumpridos, mais especificamente seis, em que eu converso com você, meu cliente, você me diz o que você quer, eu volto para dentro da minha empresa, preparo todos e cumpro com todos os seis passos, eu não vou conversar com você em nenhum momento a respeito do andamento, nada disso, você espera que eu entregue dentro do prazo, dentro do escopo e dentro do valor e depois de um determinado tempo, eu lhe entrego o que você me pediu. Qual era o problema antigamente? O waterfall, isso levava muito tempo. Com essa velocidade das informações no mundo, nós não podemos nos dar ao luxo de levar um ano para entregar um projeto para um cliente só do pena de quando esse produto chegar no mercado aquela mesma startup daqueles moleques já terem criado algo muito mais rápido e ter entregue muito mais barato. Então, a waterfall, e veja, não estou dizendo que agilidade é bala de prata, ela vai e que o waterfall não serve. Não, 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 não. A gente costuma dizer que o seu projeto tem níveis de incerteza altos, sem que a agilidade tende a lidar melhor dos resultados. Se não, não há problema, use o waterfall, você vai alcançar os resultados que o seu cliente está esperando. O que importa na verdade é isso. A agilidade, portanto, diferentemente da cascata, como eu havia dito, ela pega esse um ano de projeto que seria entregue até o final, quebra em 12 entregas, em 24 entregas pequenas, e a cada entrega eu vou entregar, nós vamos entregar o cliente e vamos perguntar, estamos no caminho certo? Está fazendo sentido para você? ainda está dentro daquilo que você esperava e que você queria dentro dos resultados para o seu cliente? E, na verdade, isso é o que importa, porque nesse momento que a gente tem a oportunidade de entender se a gente está falando aqui da startup do Eric Rice, construir, medir e aprender, aqui é o momento em que a gente ou persevera, continua, porque está no caminho certo, o cliente nos mostra que sim, que a gente abandona o projeto porque não era definitivamente isso que o cliente queria, ou a gente faz o famoso pivô, a gente pivota e, portanto, é um termo bonito para nos adaptamos para fazer melhores entregas ao cliente. Está bom? Legal. Para fazer esse bate-papo aqui, me preparei um pouco, naveguei um pouco na internet, porque eu falei assim, não é possível que só tenha coisa boa, as metodologias ágidas, deixa eu achar alguma coisa, alguma crítica. eu vi duas, três vezes, duas colocações, eu queria até te passar e você, se pudesse comentar sobre isso, se coloca, até vou ler o que está aqui que eu tirei lá. Embora a metodologia ágil promova flexibilidade e adaptação às mudanças, ela também pode aumentar a complexidade na gestão de projetos e a outra é e também aumenta a dificuldade na estimativa de prazos e custos. Isso aí procede, Diego? Na verdade, depende, não existe uma, é a resposta padrão de desenvolvedores, a gente diz. É, depende. Mas por que depende, né, Daucho? Porque, assim, lembrando que, lembra que há pouco eu dizia que uma coisa é ser ágil e outra coisa é fazer. Sim. Uma coisa é a gente fazer um ctrl-c, ctrl-v de uma metodologia ágil, trazer para dentro da nossa empresa e esperar que ela vá resolver todos os nossos problemas. isso é a grande falácia da agilidade. Há muitas empresas que se deram muito mal com esse ctrl-c, ctrl-v. Por quê? Porque elas não entenderam o que está por detrás da agilidade, que é esse foco em adaptação, foco em melhoria contínua e, principalmente, foco obsessivo no consumidor. Se você não faz isso, não é uma metodologia que vai mudar. E aí, é óbvio que se você utiliza algo, né, seja ágil ou não, e você não está cumprindo com isso, a tendência é que você vá ter um fracasso. Então, o problema aqui não reside necessariamente na agilidade, ele reside, reside sim na mentalidade da empresa, dos seus gestores, em compreenderem profundidade e a agilidade e aí sim criar o seu jeito ágil de funcionar. Eu costumo dizer às empresas, ah, eu quero usar uma determinada metodologia, eu digo, não é por aí, a gente não quer uma metodologia, a gente quer um jeito ágil. Esse jeito ágil vai variar de empresa para empresa e, portanto, nós precisamos descobrir, é por isso que não é fácil implementar a agilidade, tá? Mas, de uma maneira em geral, a gente precisa entender de que maneira, portanto, foi implementada a agilidade dentro dessa empresa que falhou. Que tipos de treinamento deveram, porque é muito comum pegar uma pessoa, um colaborador ou mais de um, manda para um treinamento de dois dias, volta com um certificado e agora nós somos agilistas. Não é por aí, não é assim que as coisas funcionam, não é no treinamento ou no livro que a gente vai conseguir chegar nesses resultados que se esperam. Então, é óbvio que isso impacta, nós precisamos de mais tempo, entendimento da cultura da empresa, do grau de maturidade dos envolvidos, para que é daí sim nós possamos ter abordagens ágeis que tendam a gerar melhores resultados. Legal. Tu perguntou ali a respeito de estimar custo e prazo, né? É, foi o segundo ponto que você colocou. Na verdade, isso é um mito. Pois é. Porque depende de como você está gerindo o seu fluxo. Uma surpresa consegue entender perfeitamente quanto você consegue entregar, de fato, qual é a produtividade da sua equipe. Veja, é diferente de comando-controle, não estamos falando aqui de pessoas e indivíduos, estamos falando de processo. Então, se a gente consegue gerir o fluxo, compreender com uma maior precisão o nosso nível de entrega, fica fácil de estimar quanto tempo vai demorar e quanto vai nos custar isso. o problema o problema é que as empresas começam a dar agilidade, não tem métricas precisas a respeito do fluxo de trabalho e, portanto, naturalmente, fazem aquele tipo de estimativa que é tipo chupa o dedo, bota pra cima e diz, ah, eu acho que vai ser tanto. Tá bom? Bacana. Você uma hora comentou um pouco, né, nos nossos processos próprios, como é que a gente aplica o Agile no dia a dia, na nossa rotina? Ah, legal. Como é que você começaria? Você precisa estudar tudo isso? Minha pergunta é... Não, não, na verdade, de novo, você tem uma organização em termos de processos, você tem foco nos resultados que são desejados, você escuta os seus clientes e você aprende a cada vez que você faz uma entrega. Se você está fazendo essas quatro coisas, você está sendo ágil, não importa o que você usa. Os clientes podem ser a família, né? Claro, vou dar um exemplo aqui, a gente vai planejar uma viagem em família, tá? Qual é a primeira coisa? A gente vai legalizar, definir expectativas e requisitos, né, que os atores internos têm. Pra onde é que você quer viajar, mulher? Né? Vai pra esposa e pergunta. Segundo, os requisitos, temos dinheiro pra fazer isso? Quanto tempo nós temos disponível? Quer dizer... Tenho férias pra isso? Exatamente. Então, aqui a gente vai começar definindo essas expectativas e requisitos. Segunda coisa, a partir disso, naturalmente, criar um plano, mas de alto nível, né? A gente não vai entrar em grandes detalhamentos, porque a gente precisa ser flexível o suficiente para que as coisas aconteçam, né? As coisas que acontecerem, na verdade, sejam capazes de serem geridas por nós. Então, criar um plano de alto nível, nós vamos criar uma lista de afazeres, em geral, se chama backlog, então eu vou ter que estar em contato com as companhias aéreas, com os hotéis, eu vou ver os passeios, eu vou ver os custos, quais são as atrações. Normal. Feito isso, tem uma grande coisa importante que a agilidade prega. É a gente pegar as tarefas e a gente fatiar, descartar e priorizar. portanto, existem coisas que são muito difíceis, muito grandes de se resolver de uma vez só, então a gente quebra em pequenos pedaços para a gente poder ir acompanhando o processo de uma maneira mais fácil e conseguir chegar nos resultados desejados. A gente descartar aquilo que são tarefas que a gente achava que iam ser legais, iam ser importantes, mas na verdade não são. Um exemplo, o filho queria ir, eu achei que o meu filho queria ir em determinado lugar, mas na verdade ele não queria. então no momento que eu escutei ele eu aprendi que dá para descartar. E depois é priorizar a maneira como a gente vai executar todas essas coisas. Feito isso, acompanhamento das ações para medir os resultados. Basicamente é a gente entender se a esposa continua feliz com o que a gente vai fazer, se eu estou feliz com o que a gente vai fazer, se nós vamos conseguir conhecer o que a gente gostaria, quer dizer, estamos cumprindo com aqueles requisitos, expectativas iniciais, esse processo ele se aplica a qualquer coisa, não importa se seja dentro da sua casa ou na sua empresa. Então se você escuta seu cliente, entende requisitos, cumpre com expectativas, olha seus processos, você vai. Legal. E para acabar, antes de passar para você para as considerações finais, você até comentou uma hora, depende muito onde você entra na empresa, com quem, então eu acho que a aplicação desses modelos, tanto que você falou assim, não é fácil alguém querer mudar, mas depende muito das pessoas que vão estar inicialmente decidindo por usar ou não e depois, depende, você monta uma equipe e lá no meio tem uma pessoa que não adere a contramudança. Esses devem ser um dos maiores desafios, você não ter o processo pronto para implementar, mas você ter alguém que o perfil dele não é ágil. Esse deve ser um dos maiores problemas, quero crer, saber escolher a equipe também deve ser um desafio, não sei. A gente enfrenta isso, Dalsha, em qualquer tipo de implementação, em qualquer tipo de situação cotidiana dentro de projetos de empresas. As equipes dificilmente são equipes do ponto de vista de performance e de competências, elas são perfeitas. Nós sempre vamos ter desafios porque pessoas são pessoas. Cada indivíduo tem desejos, tem objetivos, necessidades, cada um tem o seu contexto, a sua realidade e o problema é que a gente bota todo mundo junto. Às vezes, a gente não entende direito o que o outro quer e como quer e se a gente não tiver processos que nos ajudem a fazer isso de uma maneira mais organizada, portanto, é aquela velha história da reunião que começa sem pé e cabeça, termina sem nada desse tipo. Alguém deve estar lembrando, parece que ele estava lá na minha imprensa semana passada, mas a realidade, se a gente não tem isso, não há como a gente alcançar resultados expressivos em qualquer coisa. Então, na verdade, a gente entender as pessoas que fazem parte da equipe nos ajudam a ter uma maior taxa de sucesso nas nossas atividades. É importante, claro, que as mudanças geram resistência, mas elas geram uma resistência ainda, às vezes inicial, às vezes inicial, porque elas nos tiram da zona de conforto e elas nos fazem repensar as coisas. E essa é a nossa realidade. Não é à toa que foi cunhado um termo agora há pouco chamado lifelong learning, que é o aprendizado para a vida inteira. Passou-se o tempo, como dizia, como era antigamente, para quem é um pouco mais velho como eu, não vamos falar de idade, mas era comum a gente escutar, e aí, terminou de tudo? Portanto, se te formou em uma determinada profissão, você vai ser o resto da vida aqui. Isso já não existe mais hoje. A gente falava estudar para trabalhar, hoje a gente fala trabalhar estudando. Mudou o conceito. Mudaram e a gente tem que estar num eterno ciclo de aprender, desaprender e reaprender. Então, as pessoas que têm abertura e coragem para cumprir com este processo, cedo ou tarde, vai ter uma maior qualidade de vida, vai ter um nível de satisfação maior com o que faz. justamente porque compreende de que nós precisamos nos adaptar, nós precisamos estar em constante evolução. Legal. Eu vou passar para você, mas antes com um pedido para você falar um pouco, se alguém deu efeito ahá aí, não conhecia ou achou interessante a tua forma de abordar, falar um pouco como é que você, se tem algum material que você queira mostrar agora, eu li muito sobre Lego, você tem uma metodologia chamada Lego, Serious Play, então se quiser falar um pouco sobre isso. As pecinhas Lego, é isso. Eu brinquei muito com Lego quando era pequeno, quando eu li lá o Serious Play, fiquei curioso. A empresa Lego criou uma, por causa lá na década lista, década de 90, surgimento forte dos videogames, passou por um perrengue muito grande, estava realmente em uma fase muito difícil e eles precisavam criando estratégias para tentar resolver, para tentar inverter essa situação. E internalmente, então, eles começaram a usar as próprias peças Lego como uma maneira de se comunicar para que a gente possa entender melhor o que está na cabeça de cada um para que com isso nós possamos visualizar, dialogar e fazer alinhamentos para melhores resultados. Então, a metodologia Lego Studios Play, ela surge aqui como uma ferramenta muito útil para que as pessoas tornem um 3D o pensamento. Essa é a realidade. Então, é que nem eu dizer assim, todo mundo que está aqui na live, pense em um carro. Todo mundo pensou num carro, mas numa Ferrari, num Porsche, numa caminhonete, ou seja, muitos, mas todo mundo está certo, é um carro. Agora, no momento que a gente está dentro de uma empresa, a gente está falando de projetos, nós precisamos tornar isso mais tangível. Então, eu vou construir em Lego, por exemplo, o carro e vou dizer este carro aqui é um Porsche, porque é o que eu estou dizendo e eu gostaria que nós conversássemos em cima disso. Então, isso faz com que o diálogo seja centrado não numa expectativa, mas sim em algo mais tangível e, portanto, com uma capacidade maior de se alcançar bons resultados, justamente para a gente passar a entender melhor e compreender melhor as expectativas, os desejos, as necessidades de todos os envolvidos. Legal. Bom, Diego, a palavra é sua para você também fazer considerações adicionais. Fique livre. legal. Para mim, é um grande prazer estar com vocês aqui. Eu vou, se me permite, eu vou compartilhar a tela muito rapidamente, vou fazer uma oferta aqui. Não, claro, claro. Fazer sentido aí para o pessoal. Eu preparei um pouquinho, tá? Deixa eu compartilhar aqui, só ligar. Bom, enquanto está conectando, se não acontecer... Ah, aqui, consegui. vou compartilhar a minha tela. Gente, eu faço desenhos como esse que vocês estão vendo na tela, se chamaram... Olha que legal. Isso aqui... E não foi sua filha que fez, foi você. Não, fui eu, fui eu. Veja, eu passei a estudar isso de verdade como um facilitador, justamente porque, às vezes, a oralidade, ela não consegue transmitir tudo o que a gente quer e quando a gente usa algo tão simples quanto um desenho, ainda que tosco como esse, a gente consegue fazer com que a comunicação flua de uma maneira mais eficiente. Então, aqui, há um conjunto de informações importantes aqui sobre agilidade, tá? E eu vou... Eu já conversei com a Patrícia e eu vou disponibilizar isso nas minhas redes sociais. Convido todos a estarem, né, comigo nas redes, a me darem depois seus feedbacks, fazerem seus comentários, fazerem perguntas e também terem acesso a este documento aqui que pode fazer sentido para vocês entenderem um pouco mais profundamente o que a gente conversou hoje, tá bom? Então, aqui foi só um spoiler, né, do que que vocês podem ter acesso depois, específico. Ah, legal. Não, bacana. Ok. Bom, Diego, muito, muito obrigado aí pela participação, acho que foi muito elucidante, muito didático, acho que isso é uma característica tua que todo mundo que trabalha junto contigo, eu aprendi, porque antes da metodologia ele explica, né, de uma forma muito, muito clara, então, acho que foi muito bom para todos. Eu vou ter que pedir uma enorme desculpa aos participantes que houve muito mais perguntas do que eu pude passar ao Diego. Então, Diego, vou te antecipar que a Patrícia pega todo esse material, manda para você e a gente conta que você, de alguma forma, responda, né, são muitas perguntas parecidas, mas são muito específicas e técnicas, eu não tive tempo aqui para passar para você, se você, então, puder responder, mas queria agradecer a todos aí pela participação, queria novamente agradecer aos nossos patrocinadores, ao Bradesco, ao Sesc Senac, que é a FEComércio do Rio Grande do Sul e o apoio aí do Excelência Santa Catarina, o MES Competitivo, a UBQ, né, e a ABQ também, então, eles sempre estão nos apoiando e queria já anunciar nosso primeiro, nosso próximo evento, né, já, a gente muda bastante de tema, né, o Diego, e o próximo a gente vai falar sobre um país, né, vai vir um autorrepresentante da Indonésia, né, já trouxemos a Índia aqui, né, com suas especificidades, com P&D, né, muito avançado, que você conhece, software, né, a Índia, e a pessoa da Indonésia vai nos contar um pouco, né, porque que a Indonésia é enorme em tudo, população, tem 700 idiomas, cultura, patrimônio da Unesco, que é o maior país, e templos, vulcões, então, assim, é interessante ouvir um pouco como é que se faz a gestão, né, de um país desse tamanho, então, já estou antecipando aqui, né, as datas, depois a gente vai anunciar em nossas redes sociais, então, espero que todos tenham gostado do evento, eu sempre peço, né, o mais importante é ter um feedback aqui, né, eu não vou falar negativo, a gente sempre fala os pontos de melhoria, né, pode, pode, nós estamos aqui para aprender, veja, é, mas o feedback agora que eu estou pedindo é para você, para o modelo do webinar, eu não tenho que, pelos comentários aqui, só tem coisa positiva, excelente evento, parabéns, sempre de parabéns, mas eu estou, né, eu sempre gosto de ouvir melhorias para o, né, o webinar como um todo, tecnologia, forma de trabalhar, conduzir, mas eu sempre agradeço aí os feedbacks que a gente tem, então, queria agradecer, mais nada de novo ao Diego, a equipe nossa, o Marcelo que nos ajudou, a Patrícia, né, e a todos aí que, que participaram, fizeram perguntas e gostaram, então, uma boa tarde a todos, né, Diego, eu só queria, por favor, por favor, agradecer especialmente a FNQ, né, na tua pessoa como presidente, né, de fazer um trabalho tão importante quanto esse, de disseminação, né, de assuntos que são pertinentes, que fazem parte do cotidiano das pessoas, para mim foi um grande orgulho e prazer estar aqui com vocês, espero que todos tenham gostado, né, espero que não tenha sido enfadonho, que tenham... Não, imagina! Que tenham tirado alguma coisa interessante e, de novo, me colocar à disposição, né, e agradecer a todos que estiveram conosco aqui até este momento, tá bom? Legal, bacana. Então, a todos e a todas, um bom dia ainda, boa semana e nos vemos aí nos próximos encontros. Tchau, tchau, até mais. Obrigado.